Olá, meu nome é Marcelo Morgan e esse é o Pílulas de Possibilidades. Continuamos num ambiente de medo e insegurança com relação ao nosso futuro. Essa pandemia continua fazendo suas vítimas. Porém, nossa fé tem que ser protegida a qualquer custo. Isso só acontece quando há respeito. Respeitar o momento que passamos e a gravidade da situação é primordial agora. Se sobrepor a tudo e a todos, utilizando da falsa fé para sair passeando por aí sem cuidado algum, não é prova de fé e sim de ignorância, arrogância e desprezo pelo próximo. A verdadeira fé não desafia o bom senso e nem desrespeita o coletivo. A verdadeira fé anda de mãos dadas com a gente e procura criar soluções e não problemas. A verdadeira fé se veste da prudência e da empatia. A verdadeira fé não nasce do medo e sim do amor. Se cuidem e respeitem aqueles que vocês amam. Quer saber mais? Acesse ondasdepossibilidades.com.br ou procure no seu agregador ondasdepossibilidadespodcast.